A comunidade LGBT supercutua as divas do pop. Inclusive, a gente tem o hábito de chamar a Xer como santa. A Santa Xer. Inclusive, tem até uma igreja com essa denominação, né? É? Não estou sabendo. É fato isso ou é fake? É fato. Certeza? Pode ser que seja um grupo do Facebook também. Agora imagina se a igreja católica resolvesse canonizar as nossas divas do pop e a gente tivesse uma santa, né? Pra chamar de nossa. Ah, seria tudo. Ia ser, né? Ia ser muito legal. E a gente ia ter a nossa santa própria queda. Eu acho que... Será que os gays têm uma santa fadureira? Não sei. Tá aí um bom tema pra gente pesquisar e fazer um vídeo, né? E é sobre esse delírio, né? Porque isso tudo é um delírio, na verdade, né? Que a gente vai falar nesse vídeo aqui de hoje. Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também tem que compartilhar o vídeo com os amigos, né? Pra todo mundo ficar sabendo aqui do rolê, aumentar o engajamento, fazer o canal crescer. Todo mundo sempre muito bem-vindo, né? Com certeza. Então vem comigo. Na verdade, vem com a gente, né? Só que o Maicon não tá aparecendo. Ele está aí atrás de vocês. Então vem com a gente pra mais um vídeo. Fiquei pensando ele aí atrás de vocês. Que horror. E pensando nas divas do pop, né? Cada uma ia ter que ser responsável ali por uma causa, né? Assim como o santo expedito é das causas urgentes, são longuinhas das coisas perdidas. Isso. As santas do pop, as divas pop, teriam que ter cada uma a sua causa, né? Ah, e tem também o santo Antônio, né? Que é o santo das encalhadas, que provavelmente é o santo de você, que ele tá me assistindo nesse momento, né? Porque quem nunca fez a promessa? Tu já fez a promessa pro santo Antônio? Pro santo Antônio? Não, o que que tu fez? Então, quando eu era mais jovem, jovenzinha, né? Porque hoje eu já sou uma senhora de idade. Quando eu era mais jovenzinha, eu fazia muito a simpatia da bacia. Como é que funciona? Na noite de santo Antônio, né? Ali é junho? Junho, né? Junho. Lá na noite de santo Antônio, que é 12, né? 12 de junho. A gente botava uma bacia, sim, tinha d'água, claro. Um nome, um papelzinho, cada papelzinho o nome dos pretendentes. E aí a gente botava ali os nomes dos pretendentes, claro. Que a **** daqui tinha vários nomes, né? Botava os nomes dos pretendentes ali, e aí esperava o dia amanhecer. Quando o dia amanhecia, aí tinha que ver qual o nomezinho que ia estar pra cima. Aí era o nome da pessoa que ia casar. Eu nunca me lembro de ter botado o nome de Maicon na bacia. Mas... E acabou acontecendo. É, a bacia da Fátima que tava furada. A bacia era a sua, Fátima? Mas então, voltando aqui pro nosso rolê das divas do pop, eu fiz uma listinha como se cada diva, né? Fosse uma santa. E o que ela seria responsável. Vamos começar então pela Cristina Aguilheira. Bom, a Cristina Aguilheira com certeza ia ser a santa dos flopados. Ih, será que eu vou ter que rezar pra essa santa? Eu acho que sim. Porque eu tô nessa situação aqui. Ela entende de flopar, coitada. É, ela entende. E ela ia me ajudar na minha causa aqui do YouTube. Tá. Será? Tá difícil não ser. Pois é, porque tem aquela história, né? Que santo de casa... Não faz milagre. Porque no caso da carreira dela, coitada. Se ela fosse uma santa, ela não ia ajudar na própria carreira. Mas também tem o fato que tu é psicólogo e também, em casa, não pode fazer nada. Então, se você é aquela pessoa que não dá certo em nada, tentou abrir uma empresa, não deu certo, tentou fazer uma faculdade, no meio da faculdade desistiu, não seguiu adiante, que é o caso dessa pessoa aqui que você fala. E se você tentou fazer alguma coisa e não deu certo, flopou, essa é a santa que vai ajudar, né? A santa Cristina Aguilera. E o legal é que quando ela realizar o desejo, ela pode soltar aqueles agudos dela, né? Vai lá de cima, ninguém vai ouvir. Se ela for uma divindade, uma santa, não vai ouvir. Enfim, né? A Cristina, todo mundo sabe que ela começou ali, a carreira dela começou a degringolar ali na era Bionic, né? Ali que ela começou a flopar todo. Ali que veio todo o flop, né? Culpa de quem? Dizem que é da Lady Gaga, inclusive tem um rolê desses assim, mas eu não sei. Mas se você tá na era aí do flop, faz uma prece então pra santa Cristina, que com certeza ela vai ajudar, vai atender os seus pedidos. Vai fazer você, ó, decolar na carreira que você quiser seguir. E pra aquela pessoa que tá aprisionada, aprisionada num relacionamento, num emprego que não curte, né? Tá aprisionada, ou até mesmo na família, né? Tem família que é família tóxica, né? Às vezes tá amarrada em nome de Jesus. Então, a santa, pra essas causas, seria quem? A Britney Spears. A santa Britney Spears, né? A divindade aí da liberdade. Ela representaria a liberdade, né? Já que a Britney, todo mundo sabe que ela vive naquela, como é o nome? Curatela? É Curatela, tutoria. Isso. Então, a família dela super aprisiona ela, e ela já passou também por relacionamentos tóxicos, né? Muito. Então, a super vai entender disso, né? É uma santa, se é pra quem tá passando por esse momento, e quer se libertar, santa Britney Spears, é a quem você tem que recorrer, fazer promessa, ela vai fazer a pessoa se sentir livre, daquilo que não a faz bem. E a Lady Gaga? Que tipo de santa ela seria? Que tipo de divindade ela seria? Bom, eu acho que a Lady Gaga seria a santa da criatividade. Se você tá passando por um bloqueio criativo, não consegue criar nada, não consegue empenhar sua mente, não flui, é com a santa Lady Gaga que você deve se apegar. E a Lady Gaga também ia ser uma santa, ela não ia ter só uma imagem. Ela teria várias. Várias imagens, vários lookinhos. Eu acho que pra cada adorador dela teria uma imagem diferente. Diferente, né? Ela ia ser uma santa exclusiva, né? Com certeza. Tipo peça de marca. Ia ser uma coisa assim, totalmente outra vibe, né? Umas viriam com um vestido de carne, outros com um vestido totalmente vermelho, outros com um look de paparazzi, meio futurista. Ia ser show. Ia ser show. A pessoa podia ter um altar assim, só de santa de Lady Gaga. Porque não ia ser repetir as imagens. Sempre ia ser bem devota mesmo. E ia ter esse diferencial justamente pra inspirar a pessoa, né? Pra abrir a mente pra criatividade, pra fazer a pessoa viajar na criatividade, viajar, enfim, aquilo que ela precisa. Se você é youtuber e tem bloqueio de criatividade, santa Lady Gaga seria uma boa pedida pra te salvar nesses momentos. E tu viu como tem bastante youtuber que tá tendo bloqueio criativo nos últimos tempos? Sim, a gente tem visto vários canais canais grandes, não é só pequenos. Que eles têm falado, né? Que eles estão com bloqueio criativo, que não estão conseguindo fazer vídeo. Canais grandes, assim. E estão super se estressando e super entrando em depressão. Eu também passo por bloqueio criativo, inclusive, semana passada eu não postei nada, né? Agora, se você é uma sã... Se você é uma sã... Não, de santa pessoal que segue o canal não tem nada. Não tem nada, né? Agora, se você é uma pessoa que é sem paciência que não tem paciência com as pessoas que é a gente que anda assim agora, né? A gente anda assim por causa do regime. Isso, a gente anda assim que a gente tá fazendo uma dieta não sei se vocês acompanharam o meu shorts lá que eu falei que a gente ficou meio doentinho assim que a gente tá fazendo uma dieta deu uma baixada na imunidade mas não é o COVID, tá gente? Tá tudo certo. Mas enfim, a gente fica meio sem paciência porque a gente quer comer as coisas, né? Não pode, tem que fazer a dieta e a dieta que a gente tá fazendo não é por estética não é porque... Ah, tá fazendo... Não, porque a gente realmente precisa eu tava me sentindo muito mal já, né? Muitas dores no corpo nas pernas principalmente eu sentia muitas dores nas pernas e deu uma boa aliviada depois que a gente começou a fazer a dieta mas a gente fica sem paciência porque a gente quer comer e não pode, né? Então pra você que é uma pessoa sem paciência sem resiliência a gente tem uma santa que é maravilhosa que é a Santa Adela Essa santa é super indicada pra você que não tem resiliência que não tem paciência por quê? Porque ela demora, né? A Santa Adela ela demora a lançar um CD, né? Cada CD leva aí 10 anos, né? Mais ou menos isso o último que ela lançou foi 23 ou 25 acho que o próximo vai ser 40 Com certeza ou se não for os 60, né? Pra comemorar toda a carreira Pela demora dessas, os CDs vai ser os 60 anos Gente, começou uma chuvarada agora vai ter barulho de chuva, tá? Mas a gente vai continuar assim mesmo É, as nossas santas nos abençoando É a Santa Raid on Me E a Beyoncé, qual santa, qual divindade, vamos dizer assim que tu acha que a Beyoncé seria? Nossa, não faço nem ideia Eu sei que ela é bastante milituda Ela milita bastante por causas principalmente causas raciais Mas eu não faço ideia de que... Ela começou a militar depois do Lemonade, né? Porque antes ela era só farofa do pop e nada mais que isso É que agora ela tem dinheiro Então ela consegue lutar pelas causas que ela acredita Ela correu atrás da fama e tal de ter uma carreira solidificada pra poder começar a militar Faz sentido Mas enfim A Beyoncé, vocês sabem que ela é cheia das coreografias, né? Porque ela canta, ela dança Ela tem uma energia, né? Ela tem Tem, sim Então, como ela é das coreografias Ela seria a divindade da energia Aquela santa que dá energia Se você é uma pessoa que tá desanimada Tá sem força pra fazer as coisas A vida tá te dando um peso, sabe? É com a... A prece tem que ser feita pra santa Beyoncé Se bem que os DVDs da Beyoncé Se tu for analisar Se vocês pegaram o DVD da era Destiny's Child E até ali a era Sacha Ferser As coreografias é tudo a mesma Não assisti O show começa de um jeito Termina do outro E a gente sempre sabe de que forma vai ser Ela, inclusive, tá sempre com aquela roupinha Um laço na bunda Sempre a mesma coisa Então ela tem que rezar pra santa Lady Gaga Pra ter mais criatividade Criatividade É, tá faltando a criatividade nela Exatamente Ela tem energia, mas não foca na criatividade É, falta isso aí nela Como é que será que seria uma divindade Rezando pra outra divindade? É que assim, pra divindade existir Ela já teria que ter, né? Cantado pra subir Sim E sair dessa uma melhor, né? E a Rihanna, gente? A Rihanna que tipo de santa ela ia ser? Porque a Rihanna não é nada santa Ah, eu já sei A Rihanna ia ser a divindade da beleza Daquela pessoa que quer ter beleza Quer ser vista pelo outro Quer arrumar um namorado Ela seria, no caso, a santa O mesmo caso do Santo Antônio Merecido Né? Porque ela tá toda lá bombando com as fenty beauty dela Sim, ó Ficou bilionária agora, né? Porque ia fazer Não só as gays Mas também, né? As mulheres Todo mundo Ficar lindíssima Será que daria certo isso? Eu acredito que sim Se não me engano Na graça antiga Tinha alguma santa que cuidava disso Umas deusas, né? Umas deusas, é Da beleza É Então, um Ninguém melhor pra representar a beleza Do que a Rihanna No Olimpos Olimpos, né? É, Olímpicos Olímpicos é tênis No Olimpos Das divas do pop A Rihanna Seria a deusa da beleza, né? Sim Representaria Com uma mesa farta de produtinhos da fenty beauty Nos patrocina Agora uma pessoa que precisa De ser sensueling, né? Sim Quer arrasar Quer ter sensualidade Quer dar close Quer chegar na festa E ó Pá Quem seria a divindade, né? Eu já dei aqui a dica, né? Pose É Como é que é? Vogue Madonna Claro, né, gente? Seria a divindade aí da Do close Da sensualidade Madonna aí Que fez vários filmes Polêmicos Na verdade ela teve um período da carreira bem polêmico, né? Sim Foi na época do Erótica Então ela trabalhou muito essa coisa da sensualidade na carreira, né? Sim Ela quase afundou com a carreira dela, na verdade Nessa época Sim, ali pelos anos de 91, 92, 93 Sim Que ela inclusive veio no Brasil nessa época também Sim Acho que foi a primeira vez que ela veio no Brasil Acredito que sim Foi nessa época Foi até a Xuxa quem trouxe Trouxe ela E trouxe o Michael Jackson também E ela Ela trabalhou isso muito bem, né? Ela trabalhou ali no Erótica No Bedtime Story também Ela trabalhou muito essa coisa da sensualidade Mas o que que seria responsável A Santa Cher? Eu acredito que a Santa Cher Seria a divindade da diversidade E do amor Mas com certeza Com toda certeza Seria essa a divindade da diversidade, né? Porque a Cher, ela tá presente na nossa comunidade há muito tempo, né? Bastante tempo Já faz um tempão que as gays a coroaram como a santa das causas LGBTs, né? É muito antes de todas as outras divas que a gente falou antes Sim, antes de Madonna Enfim, de todo mundo, né? A Cher já tá aí no mercado fonográfico há bastante tempo Agora ela tá aposentada, né? Acredito que sim Mas ela tá tete a tete ali com a Rainha Elizabeth Em idade, se bobear Sim Inclusive tem um meme que eu vi hoje na internet Tem uma foto dela e da Madonna juntas E colocaram assim A Luísa Sonza e a... Ai, Luísa Sonza, desculpa A Luísa Sonza e a Anitta daqui a 69 anos Lançando o CD 12 e 69 Eu vi esse meme hoje na internet É muito bom E com certeza, né? Madonna e Cher ali A Cher vai e fica a Madonna no lugar Ai, gente, isso tudo foi um grande delírio da gente aqui A gente não tinha o que inventar Quer dizer, a gente até tinha, né? Até tem uns assuntos bem legalzinhos pra gente falar A gente tinha até visto de falar de vídeos de famílias tóxicas Sim, amizades tóxicas, famílias tóxicas É, isso a gente acabou não fazendo É, né? Poder vendo essa aí pra mim Ai, uma coisa que eu esqueci Tipo, teria que ter um santo nessa história também É só santa? O Michael Jackson Ele não podia tentar nessa lista, né? Podia Mas ele seria do que, gente? Não sei Não faço ideia Vamos deixar essa pro pessoal que tá em casa assistindo o vídeo Vamos Vocês vão comentar aqui embaixo O que que vocês acham que o Michael Jackson, se fosse um santo, se fosse canonizado, né? Sobre qual coisa ele seria atribuído ali O que que ele seria responsável? É, eu não faço ideia É, e ele já cumpriu pelo menos um requisito pra virar divindade Já tá lá em cima, né? Sim, já tá lá em cima Ou lá embaixo Não sabemos Não, ele tá lá em cima Ele tá lá em cima Sim, já tá lá em cima